O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, Deus impalível, Deus impalível, Criador do Universo, Deus impalível, Criador do Universo, Reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, pronunciando o meu retorno Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes Desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade Pensais que é fácil, obedendo ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol O Sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo Continua sendo o mesmo ao que crucificaram Não me é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho Dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te Sou indecrito, filho do homem Somente o demônio Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem Em verdade, em verdade vos digo Eu não preciso provar nada a ninguém Porque o óbvio é o lulante, não carece de provas Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois dignos de meu Pai Supremo Criador Único ser incriado Único eterno Único ser digno de adoração e veneração Onipresente, onisciente, onipotente Único Senhor do Universo Lembrai-vos que eu adverti Orai e vigiai que ninguém vos engane Mateus 24, versículos 5 e 24 Que muitos viriam em meu nome Enganai-o a muitos Até os eleitos, se possível fosse E eles vieram em meu nome antigo Jesus, sim E com fruto da chantagem do dízimo E da venda de falsos sacramentos Compraram emissoras de rádio e televisão Tudo e qualquer sacramento Compris é falso Desde que eu disse Dai de graça o que de graça recebestes Mateus 10, versículo 8 E para distinguir-me deles Meu Pai me reenviou com um nome novo Apocalipse 3, versículo 12 Inri Inri é um novo nome Inri é um nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Inri, o nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça Quando eu agonizava na cruz Quando cuspiam no meu rosto Quando me humilhavam Quando se cumpriam as escrituras Inri é um nome que custou o preço do sangue Guardai-o em vossas cabeças E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bateu forte De amor por todos vós Eu sou o libertador Voltei a este mundo para libertar o meu povo Dos julgores falsos religiosos Dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira Amo a liberdade Por isso eu deixo livre os seres que amo Se voltam, é porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai, Senhor e Deus Se não voltam É porque jamais tiveram parte comigo Se vedes em mim Alguma coisa O ato aparentemente faltoso É injustificável O erro não está em mim É sim na maldosa ótica de vossa visão Em mim não pode haver erro Porque sou puro E vim sem livre-arbítrio a este mundo Só para executar A vontade do ser supremo e perfeito Que me reenviou E quando os a julgar-me Estarei sendo julgado por ele Benditos são os olhos que me veem E veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem E me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós Vós que me escutais Porque eu só vos falo Que eu escuto do meu Pai Que o Pai se levantou Na medida do possível Eu vou Dentro do tempo possível Explicar Os dez mandamentos Para que Os que me ouvem Possam Dentro dos Parâmetros Da sociedade contemporânea Dentro da realidade contemporânea Se situar Nos dez mandamentos E principalmente Viver dentro da lei Dentro daquilo que é possível Então A começo Eu quero dizer-lhes Por que que eu disse Há dois mil anos Que até o sábado O filho do homem É senhor Imaginem Eu guardo o sábado Todos os sábados Estou aqui reunindo-me Convos Justamente para lembrar O senhor Mas eu disse Há dois mil anos Que até o sábado O filho do homem É senhor Porque o filho do homem Que vos fala Tem consciência Do mistério do sábado Do que significa Guardar o sábado Então só o filho do homem Compreende Compreende Que pode sim Em caso de emergência Emergentíssima Fazer algo Sem violar o sábado Que até o filho do homem Sabe Que o pai Justamente na hora Que ele pensa Que ele necessita Ajudar alguém No sábado Ele vê Que ele não está Violando o sábado Porque pensou no pai Pensou no supremo Criador No senhor Do sábado Na hora Que aparentemente Violaria Então Com a devida Vênia Altíssimo Pai senhor Eu Devo Socorrer Meu irmão Meu filho Meu vizinho Num caso De emergência Emergentíssima É isto que eu quis dizer Há dois mil anos Que até o sábado O filho do homem É senhor Mas ninguém Guarda o sábado Mais do que o filho do homem Só que Com a consciência Quando eu disse Que até o sábado O filho do homem É senhor Porque eu tinha a consciência Do verdadeiro significado De guardar o sábado Coisa que os donos De igrejas De religiões Não podem compreender Para eles Tudo é maquinal Tudo é negócio Tudo é lucro E eu estou aqui Para explicar a lei Mas oportunamente Quero deixar assim Todo mundo esperto Que oportunamente Eu vou explicar Cada Mandamento Do primeiro A último Para que possais Desfrutar Dos benefícios De viver Dentro da lei Do senhor Porque quando alguém Guarda o mandamento Ele não sabe porquê É muito fácil De violar Mas se sabe O significado Porquê Então a pessoa Fica vigilante Fica mais esperto Vamos a ver Se surgir alguma Mas daí Quando eu falar Um mandamento E porque Porque eu não vou Geralmente Falar Diretamente De todos De vocês Discípulos Têm A obrigação Da minha assessoria De lembrar Que esse eu já falei Aí quem ouviu Ouviu Ok E pode ver Depois que eu fiquei exposto Lá no Youtube Para quem quiser ver A minha resposta De cada sábado Tenham todos A minha paz Primeira pergunta É de Carme Gouveia Via Facebook Henri Costumo sentir Um perfume Que aparece E desaparece Que surge do nada E me rodeia Como se fosse Uma loja Que me visita Vim a descobrir Que é cheiro Dos nardos Será que isso Tem alguma importância Ou significado? Cheiro do quê? Nardos Não são flores Não É uma flor Não é nerd Não Não é nerd Eu pensei que ia ter colocado Equivocadamente uma letra Pode ser Se uma flor Pode ser Que o seu olfato Esteja apurado E sinta O cheiro Dessa flor Normalmente Se ela existe Nas cercanias De vossa vivenda Pode ser Mas por outro lado Proveito em sejo Para explicar Que existem pessoas Sensibilizadíssimas A cheiro A odor Que podem sentir Sim Cheiro De espírito Tem espírito Que emana Que exala Um cheiro Eu já senti Eu sinto Tanto o cheiro Do espírito Das trevas E com isso Logo me previno Com o espírito Da luz Da luz Quando se acerca De mim Eu sinto Quando alguém Chega perto de mim Não é um perfume Desse comprado Na farmácia É um odor Indecifrável Indefinível Indizível Intraduzível Mas existe Existe sim Tanto uma coisa Contra Inclusive No reino Dos animais Baseado Neste cheiro Que o senhor Me deu a sentir Depois do jejum É que os animais Atacam ou não Se uma pessoa Pode ter Dez pessoas Caminhando na rua E tem um cachorro Se tiver Uma pessoa Que tem medo Do cachorro É Nessa direção Que ele vai Isso é incrível Eu já fiz Prova disso Isso é uma coisa Que até pode ser Prova Sem dificuldade E a bebe Ele rindo Porque ela Sempre é aquela Que o cachorro Ataca Mota a casa Sempre é ela Que o cachorro Ataca Mora Ela é sempre Aquela Que atrai O cachorro Tivemos Com dez Estíbulos Ela estaria O cachorro Vai direto Nela Incrível Antigamente Era Suzana Mas depois Que ela começou A ter uma conversinha De pé de orelha Com os cachorros Ela conseguia Prepujar Isso Mais fácil Mix linda Inri A vinda do Cristo Só seria Depois que se cumprisse O apocalipse Por que você Veio tão cedo Tá Eu vou voltar Daqui a pouco Eu volto Já que ela Não está gostando Que eu estou aqui Não vou explicar Muito bem É que tem Que equivocadamente Interpretam Equivocadamente As mensagens Que estão Na Bíblia Nas escrituras Dizem Ou acham Que eu só viria Depois do apocalipse O que que eu viria Fazer aqui Depois do apocalipse Então é isso Que a pessoa Faz essa pergunta E aos demais Que escutam Quero deixar As provas Do equívoco Pegue uma caneta E papel Ou não Por favor Anote Lucas Capítulo 17 Versículo 25 A 35 Onde está escrito Que quando eu chegasse Aqui Primeiro Era conveniente Que eu fosse rejeitado Por minha geração Ainda está assim Assim como foi nos tempos De Noé Comiam Bebiam Cadavam Se davam Sinúpsias Até o dia Em que Noé Entrou na ar Que veio O dilúvio E consumiu A todos Assim será o dia Que o filho do homem Se manifestar Logo Para eu ser rejeitado Por minha geração Eu tinha que caminhar Assim sobre a terra Como caminhar Em muitos países Falar ao povo Nas praças públicas Na televisão Em todos os meios Todas as mídias Para que da ocasião Dos blasfemadores Se manifestarem E por que Que eu disse Que era necessário Que eu fosse rejeitado Por minha geração Antes de ser reconhecido Pela humanidade Porque já pensou O trabalho Que eu teria Para distinguir Quem são Os meus filhos Dos que amam As trevas E todos Dobrassem o joelho Assim não Eu ouvi as blasfêmias Fazem 30 anos Agora Este ano Fazem 30 anos Que a SOS Foi instituída na terra Formalização do Reino de Deus Cuja sede É aqui na Nova Jerusalém No Apocalipse 21 Aqui em Brasília Primeiro Ficou 24 anos Seria lá em Curitiba Então vejam bem Meus filhos Se eu tivesse Vindo aqui Só depois Para contar cadáveres Então ninguém Me rejeitaria Ninguém Então tinha que sim Ser E por que a rejeição Aí compreenderei Também porque Deus permitiu Conforme eu disse Que viriam primeiro Os falsos profetas Os falsos cristos Compreenderei Por que Porque é eles Que encabreceram As ovelhas Enganadas É eles Que tiveram a missão De fazer A separação Do joelho O trigo Por isso que eu disse Esses não deixam Ninguém Ninguém contaminar E daí os outros Que são aqueles Que querem o glamour Eles queriam Que eu tivesse logo Uma cadeia de televisão Como o Pedir Masser Tem Como os outros Têm Eu não quero isso Nem Não quero A maior prova Que não quero Faz mais de 30 anos Que eu fundei a SOS E não fiz nada disso Algumas pessoas Me dizem Por que eu não compro Um espaço Na televisão Não Eu não sou comerciante Eu não quero Eu não vou comprar Um espaço Para falar Quando alguém Precisa comprar Um espaço Para falar É porque ela Quer vender algo Eu não estou Vendendo nada Eu estou aqui Para cumprir Os designios Do artíssimo Que me rendeu aqui Então portanto Não tem Agora a pergunta Dessa pessoa ali Pera aí Uma pergunta A Mix linda Ela mandou aqui agora Não Inri Eu amei que você Veio logo Ah muito melhor Está melhor Então está melhor Foi daí Então daí É só explicar para ela Por que Por que Que equivocaram Na interpretação Entende Porque depois Aí Para ela compreender Em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 14 Está escrito Que o dia Que meu cabelo Estiver branco Da cor da neve Que ainda não está Todo o olho Me verá Aí toda a humanidade Vai me ver E como Todo o olho Me verá Como poderá Me ver Todo o olho Se eu já disse Isso há dois mil anos Porque meu pai Já me mostrara Há dois mil anos Que quando eu voltasse Ele iria Inspirar Os cientistas Os engenheiros A fabricar Essas máquinas Fantásticas Como essa Através da qual Estou vos falando Agora Nesse instante Tem gente Me ver No Japão Na Austrália Na França Todo o olho Pode beber Sim Por enquanto Não estão todos Olhando Mas quando chegar A hora Todo o olho Me verá Meus filhos E daí Meu cabelo Estará branco Na cor da neve Sim Como está em Apocalipse 3 Versículo 12 E daí também Tem os fariseus Que dizem assim Os fariseus Enfim Aqueles que se dizem Crentes Ah Mas Jesus Quando vieram Virem Sobre as nuvens Além de que Todo o olho Verá Piscar de olho Vai vir Sobre as nuvens Que Jesus Vai ver Claro Minhas filhinhas Quando eu vim Aqui para Brasília Até a última vez Eu vim Sobre as nuvens Quando eu fui Para Alemanha França Sobre as nuvens Meus filhinhas Vejam bem Portugal Que eu não vou Para um outro país Por quê? Porque eu já sabia Há dois mil anos Meu pai me mostrara Que ele ia Inspirar os engenheiros A fazer Essas máquinas Fantásticas Voadoras Através da qual Todo o Através da qual Virei Sobre as nuvens Além de que Todo o homem Vê pela neta Agora é explicar Um detalhe Como Deus É meticuloso Como ele É minucioso Está escrito Numa parte da Bíblia Lá em Lucas E em outros lugares Também Que como um relâmpago Relampagando Indo de uma extremidade A outra dos céus Assim será o filho Do homem No seu dia Então ele Não pode ser Cristo Porque ele não está Relampagando Ele não vai De uma extremidade A outra dos céus Não Ele não é Cristo Daí Assim sendo Então ele não é Cristo Porque ele não está Relampagando Ou seja Os fariseus Desprotegidos Órfãos Da espiritualidade Eles imaginam Meu corpo Prestar bem atenção Voando Escuta bem Olha que delírio E aqui tem umas lampadazinhas Acesas Com uma bateria Que está no traseiro E ó Piscando Toroso É isso que você imagina Agora veja Como eu posso lhes mostrar Que já está Se cumprindo Que se cumpre sim No dia do Senhor O que eu disse Quando chega o dia do Senhor Se vocês olharem agora Por exemplo Um avião passando de noite Perceberão Que piscam as luzes No avião sim Como se fossem Um relampago Prestar atenção Quem não puder Não mora perto de aeroporto Que vai lá de noite E vê Como pisca Assim Muito bem Então aí Porque De um oriente ao ocidente De um extremo ao outro Porque naqueles dias Você dizia assim Onde é que está o índio Cristo Daí alguém dizia assim Bom Ele estava Aqui em Brasília Aí vem aqui na sede O índio Cristo Agora já foi para a Alemanha Com um avião desse Piscando Aí chega Ah eu vou lá na Alemanha Às vezes quem tem dinheiro Quem tem imposto Vai correr Vou encontrar ele lá Chega lá Ah sim Ele esteve aqui A mídia Diz que eu esteve Só que agora Ele já foi para o Tóquio Aí pega o avião Vai para o Tóquio de novo Chega lá Por isso que eu disse Não vado nem os cigais Se de servos Cristo está aqui O acolá Não vado nem os cigais Não adianta Como é que ele vai me alcançar Daí só aqueles A quem Deus facultar Coloque Uma inspiração Para saber Que hora Eu vou chegar Aonde É que poderão me encontrar E o restante Ficarão boiando Porque no tempo Da reclamação Do filho do homem Ficaram ouvindo Os ratos Os roedores Soares Os pedindo mais cedo Enfim Ficaram ouvindo As mídias Que comercializam O nome de Jesus Aleluia Sangre de Jesus Tem poder Palmas para Jesus Esses que gostam Deste Depois vão ficar Boiando É lógico Mas eu não estou Condenando Não Eu tenho Inclusive Pena deles Porque eles Coitados Não podem ver Os quem tiver Olhos Me verá Os que tiver Olhos Verão Os que tiverem Ouvidos Ouvirão E me reconhecerão Pela minha voz Então tá Por enquanto Explicado isto Que todo olho Me verá Pela mídia E que inclusive Cada vez mais Aqui no Brasil Hoje em dia Só tem 80% De pessoas Que tem acesso 80 mil Pessoas Querem acesso A net Para ver Que não é hora ainda Então Nas casas Segundo as estatísticas Tem 60 mil Computadores 70 milhões De computadores E só 30 milhões Segundo as estatísticas Que tem acesso A net Por enquanto Olha só Tem 80 milhões Acesso a net Porque vão ver No escritório No trabalho Mas eu Deslumbro Eu vejo Que muito em breve Até lá pelo ano 2014 Por aí O Brasil Todo estará Interligado Algo vai acontecer O governo Vai se despertar Vai compreender Da vantagem De deixar o povo Mais informar E ele vai facilitar As coisas aconteceram Não sei explicar É intraduzível Eu estou vendo Tenho todos A minha Esperámos Com paciência Esse dia Tenho a minha Paz Marcio Stock Inri O que pensa A respeito Do planejamento Familiar? Não acha Que tem muita gente No mundo Sete bilhões Isso é estatística Oficial Sete bilhões De habitantes Na terra Bípedes Seres humanos Considerados Catalogados Com status Humano Sete bilhões Um bilhão Conforme Faminto E ainda existem Algumas almas Penadas Que insistem Que não deve haver Controle da natalidade Ainda existem Algumas almas Penadas Que vivem Às custas Da desgraça Dos outros Que olha Com prazer Que tem Miseráveis Pedindo esmola Para em nome Desses miseráveis Pedirem esmola Para a elite Que querem Que não haja Controle da natalidade Coincidentemente Essas almas Penadas Estão Ocupando Corpos Bem Nutridos Bem nutridos No sentido de Gordos Em geral Bem satisfeitos Sentados Em seus gabinetes Que nunca Ficaram Grávidos Que são Contra O controle Da Natalidade Então O restante Dos seres Raciocinantes Os seres Eretos Que raciocinam Devem pensar Um pouco E os Legisladores Estão Na hora Dos Legisladores Deixarem De obedecer Essas almas Penadas E deixar De se Contaminar Com elas E facilitar Através Das leis Que haja Se o controle Da natalidade Em plenitude Pelo menos Aqui no Brasil Que daria um exemplo Para a América Latina Então as almas Penadas Estão Sempre Eu acho Mórbido Acho asqueroso Acho terrível Um ser humano Ter prazer Em ver A mulher Jogar Um feto Dentro do sanitário Eu acho Nojento O ser humano Que deseja Ver que uma mãe Joga o filho Pela janela Ou que joga No lago Ou que bota Dentro da lata De lixo São seres Abomináveis São seres Bestiais Os seres Raciocinantes Têm pena Têm coração Eles têm pena Dessas mulheres Que ficam graves Sem programação Dessas mulheres Que caem Na desgraça De não ter O que dá Para comer De comer O filho Por que? Porque esses desgraçados Nunca dormiram Numa pavela Eles nunca foram Viver de perto A miséria Do povo É fácil Num gabinete Lá Confortavelmente Decidir Não Não pode Haver Controle Da natalidade Não Não pode Interpretar Como se fosse Deus Ou pelo prazer O que deve ser Ou não Na legislação De cada país Imaginem Meus filhos Que O Portugal Itália O Portugal Espanha Faz tempo Que conseguiram Iluminar Os legisladores E agora Lá já está Instituindo O aborto Porque é mil vezes Melhor Interromper Uma gravidez Nas primeiras semanas Do que depois Colocar Uma criança Num vaso sanitário Num aterro De lixo Então Quando interrompe A gravidez Em tempo Hábil Ela não tem Status De criança Ainda Ainda é Apenas Um feto Aborto é uma palavra Muito demonizada Eu sou contra O aborto Radicamente Contra o aborto Sou a favor Da interrupção Da gravidez Nos primeiros meses Quando a gestante Não tem condições De deixar no seu ventre Crescer uma criança Enquanto que ainda Não é uma criança Que é apenas Um conjunto de células Em movimento Em formação Então eu Da parte De meu pai Há dois mil anos Já falei sobre isso Há dois mil anos Eu disse Se algum órgão Do teu corpo For motivo Para escândalo Arranca-o fora E eu Longe de ti Então ainda Quando ele é apenas Um órgão Quando está lá Começando É a hora De interromper Que falem Que blasfemem Mas a racionalidade Vai vencer O bom senso Vai vencer A humanidade Vai se conscientizar Que não pode ir Contra a lei Se Deus Inspirou os cientistas A detectar No ventre De uma gestante Que tem Uma criatura Sem cérebro Deus inspirou Os cientistas Para que aquela gestante Pudesse Se livrar Daquele pesadelo De ficar nove meses Esperando Um ser Que viria Nascer Sem cérebro Ou por acaso Vós Vendilões De sacramentos Santagistas De dízimos Acreditais Que a ciência É coisa do demônio Por acaso Pensais Que o demônio Que inspira O cientista A inventar A ultrassonografia Pensais Que o demônio Que inspira Os cientistas A inventar O avião Para o filho Do homem Caminhar Voar Sobre a terra Pensais Também Que o demônio Que inventou A net Para o filho Do homem Poder Vos falar Pisai Com os pés Com os pés Da terra Caminhei Firme Sobre a terra E ereto Erguei Vosso nariz E inclinai Vos Unicamente Diante Do altíssimo Aqueles Que se inclinam Diante Do altíssimo Se abaixam Diante Dos homens Vos Deveis Vos Inclinar Unicamente Diante Do senhor Então podereis Andar Erguidos Sem se preocupar Sem ver Que estás contribuindo Que és cúmplice Da barbaridade Da desgraça Que é Uma menina De 12 13 anos Ficar Atormentada E ver como é Que ela vai enfiar Uma agulha Nela Para tirar Aquilo que o Estuprador Colocou lá dentro dela Pensais São Centenas São milhares De mulheres Que morrem Todos os meses Todos os anos Aqui no Brasil Porque tentaram O aborto Na clandestinidade Eu repito De novo Sou radicalmente Contra o aborto E sim A favor Da interrupção Da gravidez Nos primeiros dias Porque o aborto É uma palavra Muito demonizada É Os donos Da religião Demonizaram muito Então Para que usar Uma palavra assim Interrupção Da gestação Em tempo Em tempo Hábil Antes que O conjunto De célula Se tornou Passivo De Desfrutar Do status De criança Porque criança É só alguém Que pode ser criado Independente Do corpo Do corpo Da gestão Tenham Tenham Todos Meus filhos Queridos E benditos A minha paz Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltando pessoal E a próxima pergunta É de Ferda Costa Ingrid O que precisamos fazer Para atingir A evolução espiritual Reforma íntima Ele acabou de responder A própria pergunta No bordo da pergunta Está a resposta Reforma íntima Uma reforma Remover todos os entulhos Esotéricos Todas as fantasias Aquilo que eu falei Para o Nicodemus A resminar Eu disse assim Tu necessitarás Nascer de novo Eu por acaso Velho já Vou retornar Ao ventre da minha mãe E dizer Quem não nascer De novo Da água E do espírito Não pode ver O reino de Deus Porque claro Todo mundo nasce De uma bolsa de água No ventre da mamãe Nós vamos lá Dentro da água E O espírito O que é que Se acopla Quando o corpo Sai de dentro Do ventre da mãe Então eu deixei bem claro Que ele tem que renascer Por quê? Porque ele tinha a cabeça Cheia de abobrinhas Cheia de alfarrabios Cebosos Que ele havia lido E aceitado Este que é o problema Você pode ler qualquer coisa Só que você tem que ter um sistema De triagem No teu sistema No teu neurônio Tem que ter um sensor Que separe Isso é mentira Isso é fantasia Porque às vezes Num livro cheio de fantasia A exemplo do Código da Vinci Tem verdades Irrefutáveis Entende? Então tem que saber distinguir Existem muitos romances Plenos de fantasia Porque nem sempre os escritores Podem falar diretamente com o povo Às vezes são obrigados Tem metáforas Então daí Tem que pedir ao Pai Inspiração Para separar as coisas A exemplo da Bíblia Que é um livro de letras mortas Repleto de lendas Fábulas Metáforas Que para compreender a Bíblia Se alguém quiser compreender Tem que compreendê-la Capalisticamente Tem que invocar o Pai Antes de abri-la Dizendo ao Pai Bom Deus Me concede a graça A graça de entender Os teus mistérios aqui Que é proposital Que a Bíblia está cheia de metáforas Que é para só aqueles humildes Que vêm diante do Pai Humildemente pedir a compreensão É que podem compreender Eu vou citar um exemplo da Bíblia Que resolve tudo A Bíblia Tudo por causa dessa perguntinha Que ela fez Se tem que renovar tudo Então uma pessoa que leva a Bíblia Ao pé da letra Ela tem obrigação até De crer Que Deus é um ser falível Um ser que falha Ela tem obrigação até De crer Que Deus é um ser vingativo Malvado Que se vinga Agora se ela leva a Bíblia Primeiro vai pedir ao Pai E compreenderá Que Deus não se vinga Ele criou leis tão perfeitas Que quando está metaforicamente Que ele é um ser vingador Ele está explicando Na tradução cabalística Que se tu violar a lei dele O chicote O juiz de plantão Que está dentro de ti Com o chicote Ele te flagelará Porque violar a lei E para finalizar Essa pequena explicação Da Bíblia Para aqueles que querem entender E não ser escravo E usar a Bíblia Como desodorar De guarda o braço Quero deixar claro Uma coisa Que a Bíblia tem duas provas Irritáveis Dos erros de tradução Quando não De metáforas Uma Que Deus se arrepender De criar o ser humano Veja bem Se Deus é perfeito E não falha Não se arrepende Nunca de nada Aí já está Um erro Um equívoco Uma interpretação equivocada E outra Em que eles se arrependeram Do dilúvio Já que um tempo Estou escrevendo na Bíblia Que Deus se arrependeu Também do apocalipse Entende? Então Há que ler a Bíblia Pedindo humildemente A doença do Altíssimo Para compreender O significado De cada palavra Se na Bíblia Se tu levar a Bíblia Ao pé da letra Tu vai sair por aí Pedindo conselho Para um burro Um quadruplo Que está na Bíblia Escrita Que um quadruplo Te mandou um profeta Disse o que ele veio a fazer Eu não lembro agora Vocês lembram Qual é o nome do Minha boca Eu estou noção Não Eu não lembro agora Mas um indivíduo Não lembro Eu sei que tem na Bíblia Quem quiser ler a lenteira Ele vai ver lá O burro dizendo Para onde é que o profeta Tem aqui Então Aí que buscarem Deus Humildemente A compreensão Cabalística Dos mistérios Da Sagrada Escritura Aí Pronto Aí ele te instrui Te prepara E tu pode viver bem na terra E fora a Bíblia A lei de Deus Está expressa Nas pedras Nos animais Na água Em tudo quanto é lugar Para aqueles que quiserem ler Podem ler Com a devida vênia do Altíssimo A lei dele impregnada Em qualquer lugar Até no cadáver Pode ver algum texto bíblico Robert do Vale Inri Referente ao respeito Aos animais Que o ser humano Precisa muito Aprender Urgente Quais ensinamentos O senhor tem a passar Para o mundo Tenho a dizer Que os animais Que são animados Pelo sopro divino Muita gente pensa Que são o ser humano Que os animais Não Animal Ele é animado Inclusive eu sou um animal A história Ah mas me chamou de animal Eu sou um animal Porque eu sou animado Eu não sou um defunto Eu sou um animal Sou o leão de jurás Se quiserem saber Estou animado sim Pelo sopro divino Em cada partícula do meu sangue Em cada célula do meu corpo Meu pai vive Assim como ele também vive Em cada partícula do seu sangue Em cada célula do seu corpo Porque ele é onde presente Agora Não pensemos Que seria um privilégio nosso Que os outros animais Também Todos os seres Que se movem sobre a terra São animados sim Pelo sopro divino Só que eles Espírito é uma coisa E alma é outra Os dois são uma só coisa O espírito Que anima todos os animais Ele não tem essa aura Essa Essa nata Que é Que nós chamamos de alma Sobre eles Eles ainda não evoluíram Para obter a alma Eles são Quadrúpedes Hoje em dia Por força da violação das leis Da explosão tipográfica Da violação da lei de Deus Existem muitas quadrúpedes Que vieram disfarçadas Como Indumentário carnal Bípede Por falta de matrizes Até Que tem Vejam que falam tanto Do problema ecológico Então tem muitas Calcule É uma questão de matemática Vamos lá Vou falar mais uma vez Se tem Uma mulher grávida E não tem Nenhum espírito Evoluído Para reencarnar E se tem Uma infinidade De espíritos Bestiais Que ainda não evoluíram Esperando E não tem Uma matriz Para ele reencarnar Então é óbvio Que a lei da atração Vai trazer Um desses espíritos A reencarnar ali Naquele corpo Daquela mulher Da grávida E que não tem Ainda De nenhum espírito Evoluído Para reencarnar E ocupar aquele corpo Então pela lei da atração Aí que podereis compreender Que tem tantas pessoas Que dizem Aí coraí Ah isso aí faz Uma beija Olha só Ele matou Ele fez isso É um ser Que ainda não evoluiu Eu uso sempre Como emblema Aquele caso Lá do São Paulo Da Aqueles Bicho Que matou Levava as moças Para o mato Além de matar Comia a carne Dela Nada mais Era do que Um tigre Uma onça Que estava Com disfarce De carne humana Lembra Que parece que foi Maníaco do parque Isso não é? Eu cito ele Como emblema Mas acontece Todos os dias São quadrúpedes Que por falta De matriz Para reencarnar Na condição natural De quadrúpedes Não vem falar Do problema Ecológico Os animais Em extinção Os animais Matrizes Estão em extinção Mas o espírito Tem a carência De um corpo Para evoluir Então eles reencarnam Então nessa condição Sou louco sim De amor Por toda a humanidade Essa loucura Que eu tenho Da comunhão íntima Com meu pai Que me reenviou aqui E me exponho Falando a verdade Mesmo que doa Mesmo que contraia Interesses Essa é a loucura Do filho do homem Que a doida Não foi diferente Vem desde a Galileia Até Jerusalém Agitando o povo É um agitador É um louco Pronto Não mudei em nada Só que no final Todos compreenderão Que a loucura Que parece demência É a inspiração De meu pai Tenham todos A minha paz Catrine Pax Inri Qual sua opinião Sobre as jihads Constantemente ocorridas No Oriente Médio Sobre as religiões Islâmicas e muçulmanas Eu sou a favor da paz Na hora certa No dia certo Todos terão Que comungar O mesmo ideal Eu sou a favor da paz Entre gregos e troianos Eu Conscientizo-me Tenho uma plena consciência Que Com a devida venha do Altíssimo Digo-vos Que a guerra É inevitável Mas eu sou A favor da paz Remigio Castan Bom dia a todos Rabi De que modo Podemos manchar a alma? Manchar a alma Eu Vem em uma outra Linguagem Eu já acabei de explicar Mas não custa falar de novo Mas não custa falar de novo É, mas tem um sentido Muito profundo Sim Você pode Mergulhar num poço De lama Até numa fossa E não manchar Então eu te explicarei Filho Onde mulher Então eu vou te explicar Como é que pode Não manchar a alma Por exemplo Se você cometer Algum delito Involuntário Inconsciente Sem querer E você se arrepende Você preserva a sua alma Se você se misturar Com Maior imunidade Digamos que você Comer junguês Porco de verdade Literalmente Você vai lá comer Junguês Vai lá no coço Mastiga Comer junguês Faz tudo o que eles fazem E daí Naquele Olha eu estou falando Numa metáfora Para ver se compreende A resposta Naquele instante Tu está comendo junguês Com eles E até praticando Os atos Que ele pratica Se tu pensar Por um furtivo momento Estou manchando Minha alma Naquele momento Manchou Mas tu tiver que fazer Alguma coisa Por motivos Né No buco do nosso Comer o grano De quatro Então Se tiver que fazer Alguma coisa Involuntária E tu te lembrar Naquele instante Meu pai bondoso E perfeito Todo poderoso Para quem tudo é possível Ele me protegerá Para que não manche A minha alma Aí tu consegue Ficar sem manchar A tua alma Por exemplo Eu vou citar um exemplo Bem cruciante O que acontece Infelizmente Quase todos os dias No mundo inteiro Uma moça Quando ela é estuprada Uma mulher Se ela Se ela naquela hora Pensasse no Senhor Ela não mancharia A alma Mas ela Indevitabilmente Ela Pensa até assim Ai Deus me abandonou Deus Se Deus existisse Não permitiria Que isso acontecesse A alma Fica manchada Entenderam Meus filhos Qualquer coisa Horrível Que tu fizer Que tiveres que fazer Se tu pensar No Senhor Tu não deixas Contaminar a tua alma Eu cito um exemplo Meu Estive preso Mais de 40 vezes E eu na prisão Eu via os outros Encarcerados Todos preocupados E eram lá Advogados E queriam sair da prisão E eu olhava E eu digo Meu Deus E a polícia Veio lá Os jornalistas Vieram lá em Belém No Pará E advogados 17 advogados Vieram dizer Que queriam A minha solitura Eu sentava Na minha rede Tranquilamente E disse Eu meus filhos Eu não estou preso Estou aqui apenas Descansando Enquanto que meu pai Permite Vós sois prisioneiros De vossas misérias De vossos medos De vossas ambições Eu disse Eu não estou preso E a hora que meu pai Determinar Que eu saia daqui Se não abrir Aquela porta lá Eu disse Ele abrirá Essa parede aqui Então eu sei Que não estou preso Tomei banho Lá quando Não tinha água No banheiro Reuni Obviamente Preparei o espírito De aluno Que eu dava Na cela De segurança Máxima Quando só tinha Assassinos Recutei Alguns deles Para fazer Uma coluna Uma parede Humana De costas Segurando um lençol Para eu tomar banho Ali no meio Porque não tinha água Lá no banheiro E trouxeram água Lá da rua Para tomar No banho E eu não deixei Porque eu preciso Do meu banho Não é meus filhos E daí Eu não deixei Contaminar a minha alma Quando eu saí de lá O tenente Silva Me dizia Está na hora Estão lhe esperando Eu não fiquei Me despedindo Tranquilamente Daqueles que me respeitaram Que me amaram Lá dentro Eu estou citando Um exemplo Então agora Ai de mim Se por um furtivo momento Eu acreditasse Que eu estava preso Então a seguir Eu diria que Meu pai me abandonara Há dois mil anos Eu cometi Esse pequeno ato falho Quando eu disse Pai Me abandonaste Em seguida Se em tuas mãos Entrega o meu espírito Isso serviu Para que todos saibam Que o Senhor É o Senhor Tem gente que até hoje Fica dizendo Que Cristo é Deus Não Eu sou apenas O servo de Deus Ele é o Senhor Por isso eu disse Pai Me abandonaste Mas assim Porque aquela hora Eu senti Em que pese A onipresença dele Eu senti A ausência Da majestade dele Porque ele não aceita Levar chibatada Cuspida É óbvio Que ele não aceita Que cometa Um crime De lesa majestade Com ele Então ele deixou-me Só na condição Humana Mas depois Eu senti de volta A sublime A intraduzível Inesquecível Presença do Senhor E prendi Meu espírito Então lembrai-vos Sempre meus filhos Onde é que estiveres Já que ela fez Essa pergunta Para não deixar Contaminar A alma A única solução É ter permanentemente Consciência Da presença Do Altíssimo Permanentemente E não ousar Jamais julgá-lo O porquê Que permitisse isso Comigo Entende? O porquê Não Não julgue Na sequência Compreenderás O que eu tenho De bom Para te oferecer Tenho todas A minha paz Hernandes Cabral Qual é o seu posicionamento Sobre a maçonaria? Essa pergunta Volta sempre de novo E eu acho normal Pois no Brasil Tem muitos maçons Inclusive quero deixar claro Para todos que me veem E me ouvem Tem pessoas que dizem Ah o Henry é maçom O Henry usou símbolos Da maçonaria Eu sou Como eu disse Há dois mil anos Antes de Abraão Eu sou Eu sou o mais antigo De todos Eu sou a primeira Ameba Que veio lá O primeiro Reptil Rastejante O primeiro Macaco Sem rabo Vem a mesma coisa Então quando meu pai Determinou Que colocasse aqui Que na Bíblia Está escrito Que eu teria Que eu ia assumir O trono De meu pai Sim E esse trono Me foi legitimado Em Belém No Pará Quando jogaram A cadeira Para me derrubar Para ver Nas fotos Na internet Eu disse Usia como um trono Legítimo O trono Da minha casa Então quando Foi colocado Essas coisas Que foi ele Que mandou colocar Ele o senhor Muito antes De existir Na maçonaria Quero deixar claro Que esse é o olho Da Santíssima Trindade Simboliza E quando me ajoelho Aqui para o Orzeiro Nunca adiandice Indireto para o Altíssimo Quero deixar isso também claro Então quer dizer Que ele colocou aqui E lá no Apocalipse Está escrito Que o trono dele Que eu iria sim Assumir o trono dele Que ele legitimou Dentro da Catedral De Belém do Pará Para aqueles que não conhecem A história Peguem lá na internet Enriquezpondor.com.br E podem ver lá Ato por ato Que pratiquei Dentro da Catedral Até que um sacerdote Jogou uma cadeira Pensando me derrubar E meu pai disse Para usá-la como trono Não sei se ali está Mas lá na net Podem olhar lá Tem a sequência de fotos Enriquezpondor.com.br Está lá Inclusive está lá Quando me tirar a túnica Para quem quiser ver Quando fui para cárcere Está lá Quando saí do carro Está tudo explicado lá Eu fiz uma redução Meu pai disse Que eu tinha 10 mil pessoas comigo Naquela ocasião Essa semana ainda tive o privilégio O gosto de ressentir Falar com o diretor Da televisão Guajará Daquela época Que Deus o abençoe Para todos sempre O Regis Carvalho É que bendito seja sempre Que ele que me garantiu Ficar 3 horas no ar ao vivo Entende? Então daí É que eu marquei O encontro com o povo Aliás eu descobri Essa semana Que está até Na Wikipédia Está lá A história toda Não colocada por nós E sim por gente lá de Belém Quem quiser pode ver A história da TV Guajara Isso A história da TV Guajara Está lá O capítulo principal É enriquecido Para quem quiser ver Que foi a única vez Que alguém falou 3 horas Sem interrupção Entende? E que está lá escrito também Para que vejam Que não sou eu Só falando Que eu tinha 10 mil pessoas Comigo Quando eu fiz a revolução Quer dizer Então daí Tudo isso aí Está bem esclarecido E um dia A humanidade toda Vai saber Quando for rompido O último véu Trevoso Da cortina do boicote Toda a humanidade Vai saber a verdade Toda a humanidade Vai ver Que eu cumpri o que prometia A humanidade Toda a humanidade Vai saber que no ano 2000 Justamente no dia 24 De outubro do ano 2000 O Igreja Tribunal de Justiça Do Brasil Teve sim Que me dar O direito De usar meu nome E enriquecido Nos documentos Para se cumprir Que tudo o que estava previsto De mim E que também Para diferenciar-me Dos falsos profetas Que fogem Da polícia Da justiça É para ver que eu não Que eles contratam advogados Quando são presos Opa Ficam desesperados E o filho do homem não O filho do homem Conforme podem ver Nos registros Deve sair da prisão Sem depender do advogado Quero deixar isso bem claro Para aqueles que estão me ouvindo Pela primeira vez Inclusive a grande mídia Me fez o favor Por enquanto De não me divulgar Só uma coisinha aqui Outra lá Porque imagina Se eu tivesse A grande mídia Não tivesse me boicotado Naquele grande dia Eu não podia Estar falando agora Tranquilamente Imagina quantos Manáticos Quantos daqueles Que estão seguindo O pedido mais cedo O Rato Roel Dores Soares Que estariam aqui Me atormentando Não Querendo falar comigo Deixe lá Esses lobos com pele Que eu vejo Estão fazendo um serviço Muito bom para mim Porque enquanto Eles enganam Os que se deixam Enganar Eu posso organizar A casa do meu pai Esta é a grande verdade Minhas filhas A outra coisa Eu não tenho cliente Viu meus filhinhos Eu não tenho cliente Eu acho muito engraçado Como essas igrejas Que têm clientes É cadastrado Eu não tenho cliente Eu já vi na mídia Igreja cobrando Com cartão de crédito O dízimo É coisa assim de louco E o trízimo também Nada disso meus filhos Inclusive eu considero Uma aberração Tira 10% do salário Miserável Do operário Viu meus filhos Eu acho Considero isso um crime Contra a lei do homem De Deus e do homem Porque viola O artigo 171 Do Código Penal Brasileiro Induzir a outra Ao erro Para oferir lucros É meus filhos Mas tudo faz de conta Que ninguém enxerga nada Ninguém vê nada E meu pai vê tudo Tem em todo A minha paz Valdirini Gostaria de saber Se todas as pessoas Terão a possibilidade De reencarnar Não é nem possibilidade Sim Obrigatoriedade Todos os seres Que vivem aqui na terra Já estiveram aqui E retornarão É a lei Eterna do Senhor Aqueles que voltaram Que sempre voltam Tem um equívoco Nos espíritos Os que dizem Espíritas Que um espírito evoluído Não precisa Não reencarnar mais Não Um espírito evoluído Não é obrigado A reencarnar mais Imagina se todos os espíritos Evoluídos Viessem aqui na terra Então não Só quando ele tem Que cumprir a missão dele Os que evoluíram Voltam a ser com o pai Uma só coisa Que já não tem Já sobem Já não tem o peso Na alma Dos pecados Já conseguiram Aqui na terra mesmo Se entender Com a mãe Natureza E com a lei E poder retornar ao pai Mas aqueles Que tem a missão Principalmente O filho do homem Que vos fala Sou obrigado Vou voltar Dizendo de novo Porque ser o primogênito Eu tenho a obrigação De mostrar Para os meus filhos O caminho da lei É uma coisa Que não depende de mim Ah meus filhos Se depender de mim É óbvio Vou ser sincero Não voltaria não Que é complicado aqui Mas eu tenho que sempre Volta para o pai E voltar aqui Espero ficar no mínimo Mil anos ausente Espero no mínimo Mil anos E espero que meus filhinhos Aqui na terra Compartem-se direito Para eu não ter que voltar Mas terei que voltar Depois sim Se não porque quero E sim porque tenho Que cumprir os designos De meu pai Como o Cuco Já me advertiu Então eu vou Antes de pedir ao pai A bênção Lembrar de novo Primeiro Que Independente dos Integrados Da compraria dos benementos Todos os seres Que me escutam Que carecem de uma bênção Que querem ter parte da bênção Que querem Melhorar a vida Que querem começar Uma nova vida A partir de amanhã Porque tem alguma pessoa Que tem alguma pessoa Que pela primeira vez Me escuta Que participa Assim da bênção Não estou brincando Vou invocar Meu pai Sim E nessa hora Que eu invocar Além dos Integrados Da compraria dos benementos Todos Participarão Se assim eu quiserem E lembrando-me Sempre Andamente Que na luz De meu pai Senhor e Deus Que é em mim Continuo Sem exceção Amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Obviamente Dentro da Eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente Desiguais Na medida Em que se desigualam Agora vou pedir Ao pai a bênção E A gente se vê Né meus filhos Ó pai Eterno E inefável Deus imparível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua É toda glória Para todo Sempre Ó pai Que a paz Seja com todos Os filhos Até sábado E até sempre Uma excelente semana Para vocês E até sábado que vem Tchau 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 O que é isso?